Retratos de mulheres negras alforreadas em São Paulo, fotografias de Militão de Azevedo, 1866-1878, acervo do Museu da USP. No período do segundo reinado de Dom Pedro II, predominava os libertos entre a população negra. No censo de 1872, havia 5,7 milhões de negros no Brasil, sendo livres e alforreados 4,2 milhões, e escravizados cerca de 1,5 milhão de pessoas. No censo de 1872, a província de São Paulo tinha uma população de cerca de 400 mil negros e pardos, sendo 156 mil na condição de escravos. O Brasil ainda tinha a maior população de escravos do hemisfério ocidental na época. Nas vésperas da Lei Áurea, o declínio da população escrava foi significativo, cerca de 1,5 milhão em 1872, para 750 mil em 1887. Fonte Recenseamento do Brasil em 1872, Biblioteca do IBGE é uma população de agência. Então, vamos lá.